Aleluia! Ele é digno de receber louvor, de receber honra Então vamos tomar a Senhor desse lugar, querido Mas você precisa fazer isso com força Então sai do chão! Cante e diga! Não importa o que dizem contra mim Estou seguro na palavra que ouvi de Ti Meu Deus, sei que olhas para mim Meu Deus, firmado estou em Ti O lamento que aflige ao meu viver Pegou suas palavras e correndo se mandou Meu Deus, já posso até ouvir Meu Deus, ouço o barulho de O meu coração se alegra no Senhor O Deus forte nas batalhas me livrou Já posso festejar, já posso festejar O inimigo virou cinza O meu coração se alegra no Senhor A minha dor está firmada no Senhor Eu posso festejar, ouço o barulho de festa Aceita uma festa, vai! Aleluia, eu quero ver você Não importa o que dizem contra mim Estou seguro na palavra que ouvi de Ti Meu Deus, sei que olhas para mim Meu Deus, firmado estou em Ti O lamento que aflige ao meu viver O lamento que aflige ao meu viver Pegou suas palavras e correndo se mandou Meu Deus, meu Deus, já posso até ouvir Meu Deus, ouço o barulho de festa O meu coração se alegra no Senhor O meu coração se alegra no Senhor O meu coração se alegra no Senhor Já posso festejar, ouço o barulho de festa Mesmo que ainda ande no vale da sombra da morte Eu não temo o mal, pois comigo Tu estás Tua mão me guia Seu favor, eu não vou temer Eu não vou temer E já posso festejar Aleluia! Oh, Senhor! Meu coração se alegra no Senhor O meu coração se alegra no Senhor O Deus forte nas batalhas Já posso festejar, já posso festejar O inimigo virou cinza embaixo dos meus pés Minha vitória está firmada O Senhor Já posso festejar, ouço o barulho de festa De festa Ouço o barulho de festa De festa Então façam na festa Então façam na festa, vai! Aleluia! O chão vai tremer O chão vai tremer O céu vai se abrir Os anjos de Deus vão descer e subir Quem crê, libere o emprego Quem crê, ribele o br Não O ar Aaaaaaah!